E aí, beleza? Eu sou o Batera03, seja muito bem-vindo ao meu vídeo e olha só, vamos dar continuidade com a nossa campanha de COD. Essa campanha é que eu tô gostando tanto e, sinceramente, pra mim é uma das melhores. Mas se de qualquer coisa desce um pouquinho, deixa um like, se inscreve no canal aí, que me ajuda bastante, beleza? Vamos que vamos, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Agora tamo... Índia! Nós temos que chegar no Nova 6, antes de que os soviéticos se limparam. Ok, vamos lá. É tudo bem, vamos lá. SOG, certo? Certo? Não conseguimos fazer. Pegue a arma, não se desculpe. Senhor. Ok. M202, bola no lado de Stardust, armado. Mason, você está me conduzindo. Mason, você está me matando nosso velho! Vamos ver o que eles pensam disso. Vai, vai... Sgt. 1-0... Música... Estou no meio do... Meu Deus cara... Olha o tamanho do lanta-míssil do cara, velho... Música... Puxa! Música... E aí E aí E aí Muito bom Oi 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 Foi Tranquilo Bora Bora Vou estourar ali Esquiva Esquiva Boa Vamos jogar missis ali já Vai Na boa Vai da boa Olha, boa Boa, boa, boa Ó Ó, que parece, né, velho Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Ó aqui, ó, de frente Ah, mano, aí de frente Aí você foi usado demais, né, amigo Aí, não, porra Começou ontem, porra Ó lá Ó lá, ó lá Parece, né Ó Amor de Deus Ai, caramba Bora Bora tudo Bora tudo, tá tudo Aqui, ó Campinho no meio do nada, aqui, ó Meu Deus Vou Oi 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 O cara, o cara foi de F, velho Aquele jovem não conseguiu. Eu sinto a Deus que o Woods estava chorando. Mas ele nunca nos deixou ver as peças. Nada agora. Espera, algo está nos árvores. Eu não estou feliz aqui. Eu só me esqueci. Eu tenho um domingo que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um domingo que eu estou fazendo aqui. O que aconteceu? Não há nada aqui. Certo. A placa deve estar perto, senhora. Krivchenko está perto. Eu vejo o mundo 10. Eu sinto que Krivchenko está perto. Diga de novo. Krivchenko, ele deve estar perto. Eu espero que isso. Eles encontram apenas em frente. Eu tenho uma confirmação visual. 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 Eu não tenho muito tempo. O que aconteceu? Esse é o Seturion 3. Segue-me. Você pode chegar aqui. Eu tenho um apoio limitado. Eu vou te dar para Krivchenko. Stein. Dragão. De novo. Mas eu vou te levar, senhor. Onde nós queremos? E para o tempo do que vocês acham de novo? Onde vocês acharam? Veja a frente dela para vocês. Agora eu tenho um carro. Para agora, vamos lá! Como assim? Ué, o cara morreu! Cabei! Ele está indo! Eu estou indo! Eu estou indo! Ok, eu estou indo! Vamos agora! Corte-a de novo! Me dê um cover! O Sniper está em uma floresta! Estou em uma państwa! Para o floresta! Sniper! A primeira floresta na floresta! Estou em uma państwa! Vamos avançando, vamos avançando. Helicóptero inimigo está chegando. Sniper! Sniper está em atras! Especialmente! Tem mais Sniper aqui. Só lembro que aqui é uma treta do caramba. Amigo. Vamos avançar aqui. O que foi? Granadinha aqui ó, de leve. Foi, dois. Cadê? Ele está em atraso. Vamos! Vamos! No trem, Sniper! Está em atraso! Agora nós temos uma chance. Oi, 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 ai meu Deus! Ué Parada pra falar pra eu subir Não, melhor não, galera Acabou Fique Meu Deus Meu Deus Quase que eu... Eu caí, mano Naquela hora eu caí de besta Não, não Isso É A arma química. A arma química. Deve ter disbarcado depois do caído. Ei, não é? A arma química é... A arma química. A arma química é uma arma química. A arma química é uma arma química. Eu não vou. Eu não vou. Nova 6 está tudo desaparecido. Vê aqui? Mapa aqui. Tem que ser o compound Krivchenko. Lá dentro do Laos. Krivchenko. Ele deve morrer. Ok, Mason? Vamos lá. Lá lá, olha! Bom, Sniper. Mason, use a Channel 8. Blow these fuckers. You got it. Ai caramba! E aí? E aí? E aí? Eu estou com a minha arma. Vou ver. E aí? A hora. Eu estou com a minha arma. E aí? Vá para trás! Pegue seu silêncio! Não! Ele foi capturado por Dragovic uma segunda vez, sua unidade foi MIA em Laos, provavelmente morta. Sua atendente, Hudson, não tinha escolha de continuar a procurar Nova 6 sem você. Você foi para Mount Yamadao, um bairro do Sovia doomsday bunker. Isso é certo, um complexo militar militar completo muito profundo nas montanhas Heróis. É isso aí que Hudson foi contatado pelo Frederico Steiner, um cientista nazista que desenvolveu a nova nova 6 para Dragovic. Hudson aprendeu sobre os números lá, as broadcasts. Eu estive lá, Mason. Eu estive ao complexo Yamatau. Meu Deus, os números são reales. Eles sempre foram reales, Mason. Isso não é um jogo. Nós enfrentamos a violação, se você cooperar. Onde está a broadcast station? Galera, vamos fazer o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito bacana. Estou gostando bastante, hein? Valeu por terem acompanhado até aqui. Um forte abraço. É isso aí衝ar... revolte FBI